As pessoas estão revoltadíssimas, então até, né, extravagando essa época, elas estão há anos nesse processo, né, que de fato foi se alongando e veio a formação, e eu que tô de fora, que tô lá, minha casa não vai ser afetada, tenho essa impressão de que a coisa fica, vai, não vai, vai, não vai, não vai, não vai, foi, e não tá, e já hoje, amanhã e amanhã, não é, não vai, não foi, não foi, não foi, não foi, não foi, não vai, não foi, não foi, mas não foi. mas a questão é, de repente chega tudo muito rápido então ficam aí anos numa coisa que ninguém sabe direito quem vai ser afetado, quem não vai e de repente a troço tá aí e hoje tem uma reunião e amanhã a gente tem outra reunião enfim, então eu acho que é natural que haja essa resistência e mais do que isso, se é, eu acho também mais importante a comunidade ter porque uma crítica que a gente recebe muito é de falta de informação de falta de informação, de falta de espaço, de participação, de diálogo o Francisco também não foram lá, eles foram na reunião não, porque eu acho que a gente tá assim, se hoje, eu acho que tá atrasado tem um monte de coisa, mas se hoje a empresa tá aqui ela tá aqui também pra permitir, pode do seu jeito ideal pode ter um monte de problema, mas permitir de alguma forma essa troca, então o que eu acho que a gente poderia fazer como encaminhamento se a comunidade já viu a apresentação, não quer ver de novo eu acho legítimo, eu acho que se todo mundo não quiser ver de novo não tem porque passar a apresentação que ele já viu mas eu acho importante que haja, que haja, eu não sei se a empresa ou a empresa tá fazendo relato dessa reunião já surgiram aqui, entre os pravejamentos, entre conversas, falas mais tranquilas mais amenas, hoje ou mais de uma forma, surgiram questões concretas que eu acho que são extremamente relevantes e que eu espero que vocês façam, porque o que é o processo de participação? é, vem, traz a informação, as pessoas tem que ter informação as pessoas tem que poder falar, ser ouvidas, que isso seja levado eu sei que ninguém aqui tem que mandar resposta, eu sei que não, mas que isso seja levado e que esse retorno seja trazido para a comunidade né, no Jardim Paraná a gente chegou para por isso, foi tirada uma reunião, não sei se essa reunião veio acontecer, mas é importante que haja esse processo mesmo de participação, lida e volta então surgiram, que eu anotei, que eu anotei, até passar por cima da lenda isso é uma outra questão, eu acho que tem outras questões a questão ambiental, essa questão que ele trouxe, ou mesmo que o Mauro trouxe que isso está sendo questionado, que vai vir perícia, eu acho que tudo isso é extremamente importante eu acho importante que a empresa saiba que isso está acontecendo mas também acho que não é esse o espaço, são essas pessoas para tratar esse tipo de coisa porque eu acho que isso é uma coisa que vai além do que ela foi acordada então o que eu acho que é importante, eu queria pedir, só para encerrar, tudo bem então a gente precisa ser acordado, o que eu estou falando é assim, para encerrar eu estou falando para que a empresa faça hoje o relato eu peguei aqui, espero que se eu tiver outro, que vocês se coloquem algumas questões que foram colocadas de forma concreta então a preocupação de que as pessoas não sejam retiradas das suas casas antes de saber quais são os seus terrenos para reaceitamento eu acho que a senhora que estava ali e colocou essa questão que eu acho que é fundamental, que eu acho que vocês tem que levar isso para o DERSA e colocar como uma demanda dessa reunião uma pessoa perguntou e requer, deseja ou cobra que as pessoas antes de fazer a opção pela indenização ou pelo reaceitamento saibam quais são os seus terrenos oferecidos então eu acho que isso tem que ser levado para o DERSA e ter o aviso uma outra situação é que são terrenos irregulares dentro da forma de eles serem individuados conforme o DERSA descreveu nas audiências as pessoas não tem direito de inserir dinheiro vão para o ar todo mundo vai inserir, vai ter opção vai inserir, vai ter opção não tem direito de inserir dinheiro não tem direito de inserir dinheiro sim sim, tá? então assim, mas quer que vocês falem é hipotético é hipotético é hipotético é hipotético não é de mercado não é de mercado não é no sul não foi você está afirmando uma coisa no sul não foi é não, aqui vou fazer só para concluir você vai ter que dar a diferença para cada um que você está falando porque eu vou estar acompanhando cada indenização e eu vou dizer que você disse que ele tem direito a receber exatamente o de mercado e que você vai dar a diferença para ele que você representa a empresa só para concluir você acha engraçado? eu não acho eu acho muito sério deixa eu concluir o raciocínio só estou concluindo aí vocês então a outra questão que foi apresentada aqui é a questão da escola então que seja resolvida a questão então se a escola vai ter condições de ficar isso inclusive já foi oficiado a terça né que você me apresentou então mas que seja levada a questão o que vai acontecer com a escola se ela tiver condições ou se ela for ter poluição sonora que seja resolvida a questão da escola e não só da escola mas todas as pessoas que ficarem na proximidade e forem sofrer com a questão da poluição sonora e com outros tipos de consequência que possam a vida dessa então essa é uma outra questão que tem que ser levada e trazida uma solução e finalmente a questão de ser uma área onde tem problema de descritamento e tal então que as casas que estão previstas para saírem possivelmente serão muitas mais então que já haja essa tensão da terça e que já haja alguma coisa então que essas questões sejam levadas para a empresa e que isso volte você pergunta também como é que eles fizeram o distanciamento fora da lei está completamente fora da lei e isso ele está fazendo perdoe mas a forma como você está falando parece que há um acordo na reunião não há e isso é que precisa ser registrado que não está sendo enfim não a forma como você colocou não é essas coisinhas que precisam ser respondidas o que precisa ser respondido para além de toda a questão que você está portando acho que você está trazendo a questão de fundo então a gente não quer dizer que não é a base da coisa que está errada então não dá para continuar discutindo se a base está errada e é a lei e você representa a lei a base está errada como é que você manda perguntas para eles? bom então se a comunidade está fora da lei está fora da lei nada disso que eu estou falando está fora da lei aí é outra coisa você está falando muito a calma mas a comunidade me trouxe qual é essa demanda? não queria fazer uma coisa que eu acho também que antecede tudo isso e que é uma questão que sempre me preocupa e queria fazer com todo respeito a vocês que são da empresa queria fazer um apelo para o pessoal que é da defesoria que é do Ministério Público você está vendo assim a população ela está sendo vítima no meu entendimento de uma obra gigantesca que vai passar pela casa delas pela história pela vida pela natureza pelos animais pela floresta só que assim não fica claro as coisas ela tem esse tumulto por que? porque assim é um projeto é de iniciativa do governo estadual gente e você é obrigado como população a fazer uma reunião com o pessoal que é de uma empresa contratada que não tem a dimensão do que tudo isso representa não é? então assim qual que é meu apelo? meu apelo é no sentido inclusive vou conversar isso com o vereador na justiça médica não é? porque eu acho que talvez até uma iniciativa de lei não sei se chego municipal estadual ou federal mas a obrigatoriedade de onde tiver é questões relativas a uma obra do governo que eu vou levar